Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo do DGT Online no PS4, tu aqui com Alan? Fala galera, beleza? Com o Nicolas? Fala galera, beleza? E com excelência Gamer? Fala pessoal, beleza? Mais um pessoal do comando pra fazer a corrida G-Boy, quem criou foi o Arthur11, tem 3.35km de esportivos, bora! Eu vou com o carro esportivo. Interessa pra você, Nicolas? Eu vou com o que eu vou escolher aqui, gente, então. Ah, escolhe aí, mano. Vou com o Blista Compact. Ah, velho, eu não vou com o Massacre, eu vou... Só que não, só que não, já acabou o assunto, Nicolas, já acabou. Eu vou com o Comet, porque eu vou passar na frente igual um cometa. Ah, meu Deus, confirma. Eu vou com o Comet, porque daí eu vou com o Comet. Ah, eu vou com o Comet. Ah, todo mundo foi de Massacre, sai daqui, Nicolas. É, mano, é. Sai daqui todo mundo. Ninguém liga. O celular liga, o carro liga. A moto liga, o chuveiro liga. Ah, eu vou botar, hein? Nossa, é pra baixo. É pra baixo, velho. O Mike fez ele reto. É, Mike, você não olhou o minimático pra mim, velho? Minimático. Olha a língua do outro. Ah, eu dei de cara. Nossa, olha o cara passou por mim ali. Me lambendo. Ah, quer dizer. Nossa, velho. Puta que pariu. Mas é uma zona, né, cara? Puta. Olha o outro, olha o outro. Sai. Olha o outro, velho. Sai, cara. Olha o cara aqui, velho. Ah, olha o que fizeram comigo, velho. É isso aí. Ah, não, velho. O que que fizeram com você? Eu tô falando, velho. Tô falando, tô falando. Vai começar a rolar bans com o mano aí. Nooo. Turn down for a... Os caras não estão nem aí. É foda mesmo. Tem muita gente querendo jogar. Puta, cara. Não pode porque não tem vaga. Eu tô lá em útil. Porra, não posso falar uma coisa, velho? Chora. Que bombado. Vocês estão muito agressivos. Pois é, velho. Para de bater, mano. Agressividade. Ah, bate no pneu, velho. A agressividade que domina nesse mundo, velho. Mano, vamos fazer uma lista negra, mano. É, blacklist, mano. Blacklist pra vocês, hein. Falou. Blacklist pra você, palhaço. Nossa, mãe. Beleza. Chora, né? Chora. Chora. Chora hoje, chora amanhã. Chora ontem, chora amanhã, chora agora. Forever, forevermente, mano. Nossa, bati no buggy-bug, velho. Acho que eu tô na lista negra, droga. Alô. Ninguém diga, mano. Foi tu que perguntou se ele bateu nele, Mark. É, mano. Vamos fazer uma lista de Shinder, mano. Nossa. Olha o outro que me rodou nele. É você que me rodou. Ela? Aff. Onde é, Rosinha? Vou ter prazer de rodar o Alan. Ah, que isso, velho. Sai, Rosinha. É buggy-bug, mano. É buggy-bug. Sai, Rosinha. É buggy-bug, não é buggy-bug? É buggy-bug, não é buggy-bug, mano. Cara, esse comete aqui é um carro insano, hein, velho. Puta merda, velho. Onde é que eu fico? Não sei. Ah, eu vou rodar o primeiro arrombado que eu vi na frente também. Ah, é o Excelentes. Vem aqui e me roda, então. Alô. Ele bateu, velho. Ele bateu, velho. Ele bateu, velho. Cara, essas curvas aqui eu vou te contar, hein. Cara, meu carro tá estranho, velho. Ah, não. Sai, velho. Falta de sacanagem isso, hein. Cara, meu carro tá muito estranho pra virar, velho. O meu também entendo isso, velho. Não, o meu parece que tá um sabão, velho. Engraçado é que ele tá acelerando bem. Isso que eu não tô entendendo. Eu vou passar o mic, eu vou passar o mic. Ô, Nicolas. Não, não. Foi você, ela? Nossa, mãe, tem que voltar, gente. Ah, são duas voltas, velho. Ah, Nicolas, chora, velho. Chora hoje, amanhã, depois da manhã, velho. É, mano. É isso, mano. Caraca, velho. Esse meu controle tá uma bosta, maluco. Eu vou ter que arrumar ele mesmo, não tem jeito. Você vai ter que adquirir outro, mano. É, arrumar não, adquire outro. Ah, quase que dei de... no meio do mic. Hum, sai pra lá, rapaz. Estou arrodeando um tanto quanto. Cara, essas curvinhas aqui nesses becos, eu vou te contar aí. Essas curvas fechadas aqui. Ah, tem que voltar, af. Curvas sinuosas, nossa. Curvas milimetricamente milimétricas. Pois é. Ai, caraca. O que tá acontecendo, hein, André? Curvas sinuosas. Muito, né, velho? Muito. O que que é sinuosas? O que que é sinuosas? É. Nossa, mano do céu. Ai, caraca. Vaco. What the fuck? Alan, você tá bizarro, hein, mano? Vaco é o marido da vaca. Alan, você para de ser tão bizarro assim, mano. Nossa, cara, é isso que é foda. O cara para pra mim rodar, mano. Galera, o que a gente tá falando não é que não pode bater, não é que não pode rodar. Ah, não é isso. É que tem uns malucos aí que os caras para a corrida pra rodar, mano. Como assim? Joga seus arrombados. É, mano. Os caras dele... Ah, velho. Ah, f... Olha aí, mano. Ah, para, mano. Eita, porra. Eita, porra. Ai. Olha... Olha a curva. Nossa, velho. Achei que eu ia dar puta na frente aí, porque... Quem é andar na frente pra ser rabada por trás, pode ser isso. É isso, gente. Eu gosto, velho. Ah, esse... Tá, porra, porra. Que te pariu também agora aí, ó. Sai daqui, Nicolo. Sai daqui. Ah, eu tô subindo a parede aqui, Mike. Pedrão. Falou, Pedrão. Ah, Mike, eu fui aí, Mike. Puxa. Eu não, velho. O Nicol azul. Os caras tão tretando ali na frente, velho. Vamos tentar pegar eles, velho. Deixa eu pegar o vácuo teu, então. Puta merda. Onde é que eu vim parar, velho? Agora eu te passo. E agora eu não. Eu não vou deixar, velho. Ah, velho. Toma. Bem feito, velho. Se rodaram, hein? Eu não deixei o Nicol passar. Ah, velho. Não, não. Não vai. Não vai, Nicol. Não vai. Deixa rolar a brodagem nessa, hein, velho. Pelo amor de Deus. É, velho. Vai lá, mano. Terminando a brodagem. Ah, os caras já terminaram, velho. Brodagem ali, ó. Terminou em terceiro. Meu Deus, é que isso? Tô meio... Eu tenho demência? Eu tenho demência? Não sei. Ô, Nicolos, eu tô esperando aqui, velho. Fica de boa, hein. Sério? Tu tá esperando? Não, tu vai esperar, cara. Tô esperando, velho. Sei. Você sempre falou isso. Ah, chora. Tá esperando, tá esperando? Tô esperando, velho. Não tô esperando. Olha. Deixa eu ver a força desse massacre. Olha. Ah, meu carro terminou igual uma chimbica, velho. Que isso? Isso é injusto, velho. Ó, Alan, se tu vir aqui passar, rapaz... Ai! Nossa, velho. Pronto, vai contar a N.C. Mas é um mostrão. Vai, 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 vai. Foi culpa do Alan. Pode ir, mãe. Foi culpa do Alan. Foi culpa do Alan, hein. Pode ir, Mike. Me empurrei, velho. Não adianta mudar o assunto, rapaz. Ai! Olha lá. Puta, né? Tudo cagado, velho. Hoje é tudo cagado, não. Culpa do Alan. Eu vou tomar a N.C. Tô nem aí. Tô nem aí. Nó. Olha isso, mano. Olha isso, mano. O que o Buggy Buggy tá fazendo, velho? Não, ele tá de sacanagem. Tá querendo rodar, mano. Tá toitão. Tá toitão. Quinto, ô, Nicolas. Eu não gostei disso, hein, mano. É pra tu ter me rodado lá. Rodar na competência. É a culpa do Alan, velho. Não era pra ter contado, não, velho. Não, não. Não, não. Ah, não. Eu só quero. Não, não. Olha, que bitolão. O cara acha que é o Vampyr, tá? É, igual você, Nicos. O cara acha que é o... O que ele falou? Teixudão gostoso. Quer dizer, é mal. Teixudão, teixudão. Vai lá, vai lá. Teixudão. Vai lá, Mike. Não, é você que... Eu, por último, aqui. Bom, galera, então é isso aí. Eu ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixe o meu like favorito, valeu e... Fui, pronto, acabou. Tchau, teixudão.